Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Tava de blusinha amarela, jeito safadinho, que é bem a cara dela Chegou me chavecando, papo de gavião, pedi o meu telefone, mas não te dei atenção E ainda pedi pra minha amiga te falar, que eu tava namorando pra não me incomodar Mas quando eu vi a amiga dela, fiquei arrepiado, bati pra cima dela Eu fui me aproximando, chamando sua atenção, daí que a sua amiga caiu na do meninão Você não quis, vixe, bem feito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Você não quis, vixe, bem feito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, puxão de cabelo, na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito Tava de blusinha amarela Cheito safadinho, que é bem a cara dela Chegou me chavecando, papo de gavião Perdi o meu telefone, mas não te dei atenção E ainda pedi pra minha amiga te falar Que eu tava namorando pra não me incomodar Mas quando eu vi a amiga dela Fiquei arrepiado, bati pra cima dela Eu fui me aproximando, chamando sua atenção Daí que a sua amiga caiu na do meninão Você não quis, vixe, bem feito Sua amiga quis, e foi daquele jeito Foi tapa na bunda, na cara, pro chão de cabelo Na cama, no chão e no banheiro Foi daquele jeito